Como ficar invisível Às vezes não dá vontade de sumir, de ficar invisível para todo mundo, ou quase todo mundo? Invisível para o colega que não para de falar um segundo, para aquele outro tão mal educado, para o parente egoísta, para a vizinha fofoqueira, para... Gente, é muita gente. Seria tão bom poder aparecer apenas para as pessoas de bem com a vida, com astral alto, bem-humoradas, cultas, que sabem conduzir uma conversa aprofundada, coisas assim. Se houvesse um jeito de aparecer apenas para essas... Jeito A. E é mais simples do que parece. Uma das leis que regem o universo em que vivemos é a lei de atração da igual espécie. Essa lei tem funções muito diversificadas, atuando de maneira automática em múltiplos aspectos da vida, dos quais a maioria das pessoas não faz a menor ideia. Aqui na Terra, dentre outros defeitos, ela promove a atração de pessoas com determinadas características comuns, com aspectos semelhantes de personalidade e até de caráter. Quem é dado a bebidas, por exemplo, sempre encontra um ou mais com o mesmo pendor alcoólico, de modo que nesse grupo homogêneo, isso nem parece assim tão ruim. Tagarelas costumam tagarelar entre si. Pessoas superficiais encontram outras semelhantes para tratar de superficialidades e assim por diante. Abre aspas. Mas então por que eu não fico invisível para gente desse tipo, me evidenciando apenas para pessoas melhores? Por que essa lei não funciona para mim? Fecha aspas. Será que não? O maior dos mestres já dizia que vemos nitidamente o cisco no olho do nosso próximo, mas não somos capazes de enxergar a trave em nosso próprio olho. As pessoas que sem perceberem se aproximam devido a igual espécie de erros e falhas de caráter, com muita frequência, se queixam enfaticamente desses mesmos erros nos outros. Os defeitos alheios costumam ser sentidos de modo desagradável, doloroso até, por quem os trazem em si de modo mais acentuado. Observe a sua volta e perceberá essa situação se repetir à exaustão. Depois, faça uma análise rigorosa de si mesmo, e descobrirá, não sem espanto, que você não constitui nenhuma exceção. Saberá que, como acontece com todo mundo, justamente os defeitos que mais lhe incomodam nos outros estão presentes em você mesmo, e em grau muito maior. Se quiser aperfeiçoar seus relacionamentos, se quiser conviver naturalmente com pessoas de melhor índole, então comece a mudança em si mesmo, com empenho e humildade, procurando enxergar com clareza os defeitos que possui para livrar-se deles de uma vez por todas. Procure estabelecer um alvo elevado de vida, de aprimoramento espiritual, cultivando o anseio permanente em querer atuar unicamente no sentido do bem. O espelho que, sem piedade, nos aponta nossos maiores defeitos, é o incômodo que as falhas de nossos semelhantes causam em nós mesmos. Quando essas falhas não mais nos perturbarem tanto, então isso será sinal de que estamos conseguindo nos desfazer delas. E assim, de maneira natural e sem esforço, nos tornaremos invisíveis para aqueles indivíduos mais negativos, que nos incomodavam tanto. Do mesmo modo, por efeito dessa mesma lei de atração da igual espécie, ficaremos cada vez mais visíveis para pessoas de feitio nobre, dignas, que buscam permanentemente o desenvolvimento espiritual. Quando olharmos para elas, sentiremos apenas alegria e gratidão. E nesse momento, saberemos que são esses os mesmos sentimentos que estamos despertando nelas também. Conheça as obras publicadas pela Ordem do Grau na Terra. Acesse bit.ly, li com y, barra, livros, traço, ogt. bit.ly, li com y, barra, livros, traço, ogt.